O Sr. Uvelich Sester Square foi palco de antestreia mundial da nova aventura da 20TH Century Studios. Tech Kingsman, o início. Theo Walgdon, Jean Martyrton, FKA Twigs, Charles Dance, Tom Holander, Harris Dickinson e Vizifas foram alguns dos nomes que marcaram presença ontem em Londres. O filme é realizado por Matteo Walgdon e protagonizado por Ralph Fiennes, Jean Martyrton, Rizifans, Matteo Gould, Tom Holander, Harris Dickinson, Daniel Brue, Conjimo Nonson e Charles Dance. Matteo Walgdon, Davi Reide e Adam Bolling são os produtores e Mark Millar, Davos e Bons, Stephen Marques, Claudia Walgdon e Ralph Fiennes os produtores executivos. A vlog te list, oi? Música 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 Música